Pensei que dessa vez não iria me reguer E não foi nada fácil te esquecer Bom, a Sobrevivir eu diria que ela é uma música acidental nesse EP Porque a Sobrevivir começou bem antes Eu lembro que eu escrevi ela foi num momento de recuperação mesmo, de uma queda da vida Tinha acontecido um monte de coisa e eu lembro que quando eu notei que o tempo curava os problemas, as feridas que a própria vida traz Aí eu percebi, puta cara, eu continuo, eu tô sobrevivendo, eu tô passando por cima de toda dificuldade Sobrevivir é uma música bem intensa Tem até um lado meio rap assim, segue a base, segurando, vem o julinho do baixo, barba na batera, só fazendo vários filmes A gente foi pro estúdio e eu tinha uma base só assim na minha cabeça, que é a base da batera mesmo Não tinha virada, não tinha arranjo, não tinha nada Então a Sobrevivir foi uma música que eu compus na hora, assim, algumas coisas, até eu tocava, parava, ficava sentindo aquilo, ouvia E foi uma música que eu e o Julio na hora, assim, a Sobrevivir foi o que a gente sentiu naquele momento A gente não teve muito tempo pra trabalhar em estúdio com ela E no dia da gravação eu e o Barba ainda tava meio perdido, né, no começo dela E acabou saindo só no dia mesmo, assim, no dia que a gente entrou no estúdio Que o Barba começou a gravar, eu entrei na sala com ele E a gente ficou ali trocando ideia na hora, ah, faz isso aqui aqui, põe isso aqui ali E um concordando com o outro, vendo o que ia fazer, na hora de gravar mesmo, um take de gravação E aí depois que eu fui pro baixo, eu tive que ouvir de novo pra ver o que que era E o que dava pra fazer, eu gostei do resultado, eu achei que deu um brilho diferente na música, assim Ela entra com uma pressão melhor E o lance da hora foi assim, porque eu tinha a base e tal, não sei o que lá Quando eu mostrei pros moleques, a gente foi trampando aos poucos Mas quando a gente gravou, eu não tinha noção da dimensão que aquilo ia tomar Porque a música, quando todo mundo se juntou, o sentimento que ficou a música ficou demais, assim A linha do baixo ficou, puta, maravilhosa, pesada A batera veio junto também, pesada A guitarra, com determinada tensão, assim, no início, depois vem a explosão Nossa, acho que é uma música, talvez seja a música mais pesada do EP Toda vez que algum alguém tenta me derrubar Caralho! Pensei que dessa vez não iria me erguer E não foi nada fácil dizer Sabia desde o início qual seria o fim E agora me pergunto por que eu existi Mas eu me levantei E mais que isso eu prossegui Sozinho eu chorei Sentei todas as lágrimas Sobre mim Eu sobrevivi Aprendi Aprendi A seguir Toda vez que a vida me diz não Sempre dou o meu olhar em qualquer condição Dizem que tudo acontece Dizem que tudo acontece como deveria ser E não é você quem vai dizer o que eu vou fazer Porque eu me levantei Porque eu me levantei E mais que isso eu prossegui Sozinho eu chorei Seguei Seguei Todas as lágrimas Sobrevivi Eu Sobrevivi 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 É que eu Habilidade Que tenho de me levantar Toda vez que algo alguém tenta me derrubar Não importa o conforto e não sei se isso é sorte ou só sei Que sempre vou continuar Eu Sobrevivi Eu Sobrevivi Sobrevivi Porque eu me levantei E mais que isso eu prossegui Sozinho eu chorei Seguei todas as lágrimas Sobrevivi 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 Eu Sobrevivi Eu Sobrevivi Eu Sobrevivi Obrigado.